Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato, versus mais caro. Hoje, versão fundi. Ai, que delícia! Aquela que tá feliz. Eu amo fundi, 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 eu amo fundi. Enfim, tô feliz mesmo que eu vou comer fundi, por quê? Gosto muito de fundi, amo muito fundi, mas não é uma coisa que eu coma com muita frequência. Por quê? É caro. Mas neste canal maravilhoso, eu sou obrigada a pedir o mais caro. Ou seja, hoje eu vou comer um fundi gostosinho. Então vem comigo lá pro aplicativo, pra descobrirmos qual é o valor do fundi mais barato e qual é o valor do fundi mais caro do aplicativo. Então, meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei fundi e agora vamos ver o que temos por aqui. Gente, vinho espumante, mais fundi de queijo. Caraca, esse aqui é um combo, hein? Um senhor combo, vem fundi de carne, fundi de queijo e custa uma bagatela de 394 reais. Socorro Deus, socorro Deus. Não, mas eu quero doce, né? Porque vocês sabem que eu sou formiga, eu vou querer um fundi doce e caso vocês comentem muito, eu faço dos fundis de carne e de queijo. Mas agora, vamos ordenar por preço pra descobrir qual é o fundi mais barato e qual o mais caro. Temos o que aqui? Sobre a experiência que você está prestes a viver. Gente, um centavo? Um centavo por uma experiência? Gostei. Não entendi, eles compraram todas as páginas referentes a fundi, então. Aqui, molho de queijo e aqui temos frutas. Frutas, morangos, uvas e bananas picadas cobertas de ganache. Doze reais e noventa e nove centavos. É isso então, encontramos o mais barato, doze e noventa e nove. Vamos lá. A taxa de entrega, minha gente, dezesseis e noventa e nove. O fundi é doze e noventa e nove e a taxa de entrega é dezesseis e noventa e nove. Eu mereço, mas enfim, tá aí. Taxa de entrega, essa cariza toda. E agora, saindo aqui do mais barato, vamos descer, 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 descer. Vamos descer muito pelo jeito, né? Porque se tinha fundidos trezentos reais. Gente, desci muito e enfim, encontrei aqui trezentos e noventa e quatro reais. Mas como nós já vimos, ele é como se fosse um combo. Gente, tem até aparelho especial pra fundir aqui, vendendo. Fundir de trufas negras, trezentos reais. Gente, podemos provar esse um dia, hein? Queijo com consistência e lascas de trufas... Gente, que chiquérrimo. Esse é muito chique. Mas como eu comprei o outro de chocolate, vocês sabem que eu comparo sempre as coisas iguais. Então vamos fundir thai. Gente, eu tô chocada com esses fundis, tá? Vamos atrás do fundi de chocolate. Aqui temos combos e tcharam! Aqui temos o fundi de chocolate mais caro do aplicativo. Que no caso é de Lindt. O mais puro chocolate suíço. Acompanha banana, uva, morango, marshmallow, cucuru... Que isso, gente? Tá comprando já? Cucuruxo de waffle. Então é isso, cento e cinquenta e cinco reais. Vamos ver a entrega. Aqui temos... Olha que entrega baratinha, gente. Que bem são. Oito reais. Agora eu gostei. Vamos pedir cento e sessenta e três reais, então, ao todo. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Que eu fiquei muito curiosa por esse fundi caríssimo. Caríssimo mesmo. E aí eu vim ver as avaliações. E só tem gente falando muito bem. E olha isso, tudo 5.0. Hoje eu vou com a minha fundi gostoso. Então é o seguinte, meus amores. Os motoboys já estão a caminho com os nossos fundis. E enquanto eles não chegam, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. E mais barato versus mais caro. Quais alimentos vocês querem que eu compare. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Este é o fundi mais barato. Que no caso, ele já veio com as frutas dentro. Olha o tamanho dele. É bem grandinho. E as frutas já estão colocadas dentro. Ele veio quentinho. E bem derretido. Hum! Tá com uma carinha ótima. E este é o fundi mais caro. Olha o tamanho dele. Ele é basicamente o dobro de chocolate. Também está quentinho. Olha! Hum! Derretendo. E aí veio morango, marshmallow, mais morangos, uva, bananinha e aquele negócio que eu esqueci o nome. Que é cu, 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 cu. Esse aí que vocês viram eu falar antes. Mas enfim, vamos ao que interessa. Que é provar essas maravilhosidades. Gente, vocês não tem noção do cheirinho que tá... Nossa senhora, sério. Chocolate derretido tem um cheirinho? Melhor do que só o chocolate. Os dois estão muito cheirosos. Estão bem derretidinhos. Bom, vou começar com o mais barato. Ok? E aí no caso ele já está pronto. Vou mostrar ele pra vocês por inteiro. Ó, aqui tem o malvinho. Nossa senhora, que maldade essa cena. Ai, eu quero mostrar pra vocês sem derrubar na mesa hoje. Olha isso. Ai, ai. Nossa, tem muita fruta. Que delícia. Muita fruta mesmo. Já vi uva e já vi morango. Não vi banana ainda. Mas olha. Nossa. Que cena mais linda. Olha. Ai, que coisa mais linda. É, realmente eu não vi a... Aqui uma banana? Gente, vai chegar uma uva. Aqui temos uma banana, então eu vou de cara já provar a banana. Eu senti um gosto azedo. Será que é a banana? Porque a banana tava ali no meio, né? Eu não tenho como saber se ela tava madura, se tava verde. Vou tentar provar a uva verde. Quer dizer, se ela for verde, não sei também. Hum. Nossa. Aí eu vi vantagem. Realmente a banana não tava muito legal não. E ela tava com um gosto meio azedo. Eu senti logo que eu botei na boca, eu já senti. Mas agora, esse moranguinho aqui. Olha isso. Que delícia. Hum. Hum. E o chocolate é uma delícia. Sabe aqueles espetinhos de morango que tem o chocolate ao redor? É exatamente esse chocolate. Então é um chocolate bom. Realmente. Eu não sei se é um chocolate nosso, de marca e tal. Mas é um chocolate muito bom. Não é chocolate fajuto, não. Ele é realmente muito gostoso. E muito cremoso. Olha isso. Olha. Essa cena. Que delícia. Hum. Hum. Muito bom. Muito. Com o morango e com a uva, realmente tá excepcional. Só o chocolate sozinho. Nossa, muito saboroso. Muito mesmo. É aquele chocolate... É aquele chocolate doce, sabe? Bem doce. Que a gente ama demais. Realmente, tá de parabéns. Amei. Pegar mais uma uvinha. Que eu gostei muito. Hum. Parabéns. Parabéns. Que delicioso. Amei. Ai. Agora, vamos para o mais caro. Que foi realmente muito caro. Mas é um chocolate importado. Tem todo um porquê. Porém, a gente só vai saber se vale a pena provando. Então, neste momento, eu farei este favor pra vocês aí de casa. Vou provar por vocês. Não que eu queira provar. Não tô querendo. Mas assim, já que vocês estão aí assistindo, eu estou aqui pra fazer isso por vocês. Não é mesmo? Claro. Mas é claro. Vamos lá. A ceninha bonitinha do dia. Nossa. Olha. Ai, que lindo isso. Nossa, dá pra ver que é outro chocolate. Completamente diferente. Até a cor deles é diferente. Olha isso. Tá vendo? Nossa. Tem uma diferença muito grande. Muito grande mesmo. Nossa. Eu cheguei no céu. Tô pisando nas nuvens. Meu Deus, que maravilhoso. Nossa Senhora. Eu não tô sabendo explicar. Meu Deus, é muito bom. Caraca, sério. Fiquem com essa cena linda. Olha. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. Eu comei isso aqui. Eu tenho uma... Minha diabetes ataca. Sobe lá no... Na hora. Nossa. Sem condição. Meu Deus, esse chocolate é realmente assim. Ai, meu Deus. Eu não tenho palavra, gente. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo falar. Não tô conseguindo expressar. Tá bom demais. E detalhe, né? Que eu tô comendo só as frutas. Sendo que veio ainda marshmallow. Eu vou comer uma com marshmallow. Só pra fazer graça. Na realidade, a comparação mesmo é com as frutas. Nossa, é tudo pra mim. Bom, moral da história, eu nem vou abrir essa banana. Porque eu acho um desperdício abrir uma banana. Só pra comer uma. E a banana do outro tá muito ruim. Então, por pior que essa aqui estivesse, que ela não está, porque ela veio bonitinha. Ela não vai ser pior que aquela que tava muito azeda. É muito azeda. Real. Oficial. Mas isso aqui eu vou provar, né? Porque não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Nossa. Sério, meu. Como eu sou feliz nesse canal. Como pode uma pessoa ser tão feliz no canal? Eu sou muito feliz. Aquela, né? Vai de balde. Mas enfim, meus amores. Conclusão do dia. Eu não sei. Eu tô muito em dúvida. Olha assim, se eu ganhasse um voucher, sabe? Tipo assim, nossa, achei 150 reais na rua. Com certeza eu pediria esse aqui. Ele é muito bom. Tem muito chocolate. Comem três pessoas tranquilamente. Esse aqui é pra uma pessoa assistir um filminho na frente da TV, sabe? Tipo assim, já comendo. E como ele já vem com muita fruta, acaba que não tem tanto chocolate assim. Ele é metade do tamanho. Mas esse aqui é só de chocolate. E esse tem o chocolate com as frutas. Então, né? Vocês entenderam. E colocar todas essas frutas aqui vai transbordar. Então, tipo, né? Vocês entenderam? Porque esse aqui é sozinho. E esse aqui já tá cheio de frutas. Ou seja, enrolei, 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 enrolei. Mas eu gostei muito desse. Porém, eu acho que só pra ocasiões muito especiais, assim, sabe? Ai, meu aniversário. Aniversário de casamento. Aniversário de namoro. Uma noite, um jantarzinho à luz de vela. Talvez compense. Porque ele é realmente muito maravilhoso. E ele tem um sabor, tipo, mais especial, assim, sabe? Esse aqui é mais pra um mês de namoro, assim mesmo. Assistir um filme com a gata no sofá, sabe? Ou hoje eu tô de TPM, eu e eu mesma, e tá tudo bem. Então, como no momento eu estou eu e eu mesma, não tenho nenhuma data comemorativa, meu aniversário é só em abril, eu ficaria com esse aqui. Baratinho, gostosinho, agradável. Mas aí eu não comeria banana, porque a banana realmente não tá legal. Mas o morango e a uva, ó, deliciosos. Mas enfim, meus amores, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag fundi, que eu vou deixar um choco... Eu não tô bem hoje. Comenta a hashtag chocolate, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Detalhe que eu pensei em fazer a hashtag chocolate, e aí eu falei hashtag fundi. Aí eu ia deixar um chocolate pra todo mundo, ao invés do coração. Mas aí vocês entenderam que eu vou deixar a hashtag chocolate, né? Então tá bom. Amo vocês, que agora mamis vai comer um fundizinho. Uhul! Hum, hum, hum. Hum, hum.